Ninguém. Eu em 2012. Eu na academia. O meu fone. Mano, como o cara desse vídeo, um magrelinho, tá levantando tudo isso de peso? Não é possível, não. Como isso é possível? Claro, é com trabalho duro, soldados. Não ouviu a letra? A sensação pelo canal do Taos ter sido hackeado. Sensação pelo retorno do canal do Taos. Uma lenda sempre será uma lenda. Sim, hoje é um especial com um rap de animes com música apenas do Taos. Eu lembro que o Taos surgiu na minha vida numa época em que eu tava mudando de cidade. E isso fez muita diferença, já que ouvindo as músicas deles me motivava a começar do zero, né? Já que era isso que eu tava sentindo naquele momento. Se você tá curtindo a ideia do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! A minha mãe fala... Oxe, cadê o bujão de gás? Eu treinando pra proteger a minha casa contra os ladrões. Eu vou até o final, pois sou o trabalho duro. É, vence o donato... Pode vir, bandido, tô te esperando. Eis que você não estuda pra prova e tira 10. Não tem pra ninguém, tá? O pai tá em outro patamar. O ano era 2015. Eu indo pra escola. Se alguém relasse em mim, já tomava um tapa na orelha pra ficar esperto. BTS supera qualquer estilo de música. Legal. Mas agora... Silêncio, ser inferior. Estou ouvindo essa obra-prima em forma de vídeo. Não nasci pra desistir, porque dentro de mim, tenho honra de poder, superei os meus limites. Tô pronto pra vencer, treinado desde a infância, por picolino pai. Eu fui o primeiro, com minha transformação, porque eu sou o Gohan, o Super Saiyajin 2. Eyes in the sky, gaze in the sky. Você é louco, arrepiei. Eu depois de ver que fizeram conteúdo mais 18 da Anya. Depois de muito tempo em observação, vi que esse mundo não tem salvação. E como o castigo merece a destruição. O Goku Black estava certo. Como foram capaz? Como? O Agiota fala. Eu vou matar todos que você ama se você não me pagar. Eu falo. Eu te amo. O Agiota. O Mundo da Morte, eu voltei. Eu depois de pegar a irmã do meu amigo. Eu sou tão desonrado, como eu fui capaz. Eu espanco uma barata. A barata. Tente me matar, a chance é zero. Com o corpo mutilado, eu ainda me regenero. Permaneço vivo, me assustando sua cabeça. Isso é um fato. Sabia que uma barata consegue viver até 7 dias sem a cabeça? Grutar com curiosidades. Minha filha fala. Pai, meu namorado tá aqui e quer te conhecer. Manda ele entrar enquanto eu tô me preparando. Eu me preparando. Danos, munição, granadas e explosão. Tô armado até os tempos pra fazer destruição. E prepara que a festa tá apenas começando, bebê. Rap do GTA V, rap do Minecraft, rap do Resident Evil, rap do Mortal Kombat. Já fazem 7 anos. Sim, você está ficando velho, soldado. Isso é pior do que quando a minha mãe fala, na volta a gente compra. Se você curtir ou se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Era triste demais. Só quem viveu sabe. Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá. Homens, após perder o Nofep. Não tá. Eu já deixei me dominar. Uma fera fora da jaula. Quem pode controlar? Você não pode mais me ver. Pois tem alguém no meu lugar. Cheguei ao extremo. Será que eu sou um ser das trevas? O mal que me faz bem. É o que me deixa alucinado. Quando essa saiu, ninguém era triste. Eu era alguém que acreditava só no bem. Veja bem, a verdade é que eu sempre fracassei. E também doeu em mim no dia que eu te deixei. Saudades. Saudades. As meninas falam, nossa que nostálgico essa música do BTS que eu escutei há um mês atrás. Os meninos. Essa bate no peito e dói, tá? Sinal do intervalo toca. Eu. Tinha que ver o banheiro então na hora do intervalo. Cê é louco? Eu chegando na sala de aula, mesmo sabendo que eu odeio quase todo mundo desse lugar. Coco Black estava certo. Esse mundo está podre. Meus pais explicando o que eles passavam pra chegar na escola antigamente. Não paro de andar, mesmo pisando em espinhos. No vale da morte lutando contra gigantes. Ainda vou estar de pé com chances improváveis. É sempre a mesma história. Quando a minha mãe me bate por causa do meu irmão. Eu voltando atrás dele. Não importa quanto tempo passe. Quando eu voltar eu vou me vingar de você, seu fofoqueiro. Dedo duro. Aí você acorda de um sonho que era mil vezes melhor que a sua vida real. Aí é triste. Quando você engana a tia da cantina pra pegar o lanche de novo pela primeira vez. Eis que eu chamo o meu tio pra jogar Mortal Kombat. Mas ele começa a jogar sério. O meu tio. Isso é tudo o que você tem. Que decepção contra mim. Você não é ninguém. Ao longo a batalha contendo o meu poder. Os inimigos são tão fracos que as lutas não tem graça. Todo mundo tem alguém na família que é muito viciado em algum jogo que ganha de todo mundo. Sempre tem aquele tio viciado. Sempre tem. Ou você é o tio viciado. A chuva começa a cair do nada em um dia ensolarado. Eu que saí de casa e deixei a roupa no varal. Parabéns, essa é a dor que eu pensei. Mas quem vai perceber as minhas lágrimas da chuva? Não há tristeza maior do que sair de casa e não trancar a porta. Ou sair de casa e ficar chovendo e a roupa tá no varal. Brincando de luta com o meu irmão mais novo. E ele me dá um soco forte. Eu depois disso. Mas tenho um poder tão grande que nem posso controlar. Destruidor. Eu sou imperador. Veja como eu posso ser assustador. Um bate forte e o outro fala. Ah é, pra bater forte. Aí o outro bate mais forte. E quando vê. Começou uma luta lendária. Se a sua mãe chegar, os dois apanham. As histórias dos avós são tipo... Eles contavam as histórias em que eles iam pra escola e derrotavam demônios e animais com três cabeças. Pessoas, como você sabe que ela não vai te dar um fora? Eu depois de ter feito duas flexões. Os braços que ostentam são a prova da sua vitória. Detrás, esses dois símbolos de onipotência dizem tudo. Ora, ora. Ela não ousaria recusar braços gigantes como esse. Nossa, como você consegue trabalhar o sol? Os nordestinos. Ponto pra cima, verás o sol em seu posto. Diante a meros mortais, pena é tudo que sinto. Inferiores demais, sinto o machado divino. Ora, ora. Um solzinho desse não faz nem cótegas. Por que você não desiste? Você não tem genética. Eu. Ainda tenho fé. Pois minha força de vontade é o que me mantém de pé. Mesmo sem um dor. Mesmo sem calento. Eu posso ser bom. Muito treinamento. Bota um rap do Taos na academia que você vai derguer o dobro do preso, borracha. Confia! Quando eu jogava futebol, apostando com os mano, valendo um refrinho. Que Deus tenha misericórdia. Porque eu não tenho. Perder já não é mais uma opção. No meu funeral, a Aff deveria ter ficado com ele quando ele estava vivo. Eu. Da morte eu voltei. Da pô, 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 pô. E nesse mundo eu cansei. Voltei. E agora, bebê? Quando os moleques vão pro fute sem me chamar. Aí eu apareço no time rival. Eu. Eu. Eu sou de volta. Hora da vingança. Hora. Hora da revolta. Eles tiveram coragem de não me chamar. Agora podem me chamar de homem vingança. Quando eu quero pegar uma mina, mas ela só gosta de caras bombados. Eu chegando nela depois de fazer duas flexões. Os braços que ostentam são a prova da sua vitória. Detrás, esses dois símbolos de onipotência dizem tudo. Hora, hora. O pai tá bom. O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação.